Banda 007 Um batidão, um mais forte do que nunca Só pra agrandar você Ele nunca amei Nessa vida imaginei E é só você que satisfaz o meu coração Em você que eu amei Por você chorei Meu céu, meu mar, só quero estar junto com você Com mim eu vou encontrar você No Red Nave estou Sofro por você Com mim eu vou encontrar você No Red Nave estou Sofro por você Banda 007 Um batidão, um mais forte do que nunca Só pra agrandar você Baby, nunca amei Nessa vida imaginei E é só você que satisfaz o meu coração Em você que eu amei Por você chorei Por você chorei Meu céu, meu mar, só quero estar junto com você Com mim eu vou encontrar você No Red Nave estou Sofro por você Com mim eu vou encontrar você No Red Nave estou Sofro por você 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 A CIDADE NO BRASIL